É, ué, Deus odiar, pô, a partir de hoje, nem ter que ficar pedindo emprestado de humilhação, tu vai ter que pedir Quem jogava na tua cara, não vai te jogar mais, não, eu tô profetizando Quem jogava as coisas na tua cara, tu só come porque eu boto comida em casa Você só tem porque é eu que sou aqui, olha, se eu te mandar ir embora, tu não tem nem onde cair morto Ih, não tá satisfeito, vai embora, Jesus, eu tô arrepiado, tô aqui Dá um abraço nela, rápido Nunca mais, nunca mais terá que ouvir nada Escute Hoje eu atraio pra minha vida um são de riqueza Amém 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 Amém